Boa noite a todos e a todas. Aqui é um privilégio eu estar dividindo este quadradinho, essa sala virtual, com o professor Pedro. O professor Pedro é nosso docente do MBA, do especialização, ele ministra disciplinas de gestão de riscos em projetos e ele veio hoje falar sobre a questão de liderança e segurança psicológica. O quanto que a gente tem que preparar você que é um gestor de projetos, seja você sponsor ou você ser líderes de equipe, o quanto que você tem que estar atento e falar mais sobre os riscos de um projeto. Mesmo que você tenha, assim, que esteja tudo acontecendo como planejado, a gente tem que realmente identificar as possibilidades e ameaças e situações onde possa influenciar os resultados do projeto. O professor Pedro, ele é consultor, ele é palestrante, tanto no Brasil quanto fora, imagine, ele já foi, já fez palestras para a NASA, ele é livros de best-seller, como Titanic, sobre riscos e crises, diversos artigos publicados, ele é mestre em administração pela Wharton, tem especialização em Harvard, no MIT, enfim, vocês estão aqui com uma referência, uma referência, uma liderança, que está disponibilizando aí uma hora do seu tempo para poder estar dialogando um assunto muito importante, que é a parte dessa questão psicológica dentro de gestão de projeto, né? Eu sou professora Grazella Comini, eu sou a vice-coordenadora executiva do Núcleo de Gerenciamento de Projeto, o Núcleo, ele é, tem sobre a sua tutela o professor Roberto Esbraja, que é o criador do Núcleo, que atualmente ele é diretor-presidente da Fundação. Então, para aqueles que ainda não conhecem a Fundação, eu vou rapidamente, não vou roubar muito tempo, nada, o mínimo possível de tempo do professor Pedro, mas só para a gente contextualizar para aqueles que ainda estão conhecendo aqui o nosso prédio, né? Seria bom se a gente pudesse ter momentos de presencial, a gente agora já estamos retornando com toda a segurança, né? E nos próximos dias e meses já a gente, já é possível a gente ter algumas aulas presenciais, e esse é nosso prédio na Marginal, né? A FIA, ela é uma instituição já bastante madura, então ela não é uma jovenzinha, então a gente está aqui falando de quase uma, não digo uma senhora, porque hoje 40 anos, é ainda uma mocinha, né? Então a gente foi criou na década de 80, e foi criada por professores do Departamento de Administração, e já dentro dessa, nessa época, na década de 80, a gente já estruturava a Fundação Instituto de Administração por meio de programas institucionais, e a gente tinha já, na meados da década de 80, um núcleo voltado para inovação e projetos, conduzido pelo professor Roberto Esbrage, professor Amarô. Na década de 90, a FIA era uma das pioneiras na criação de MBAs executivos, onde é criado o primeiro MBA em 1993, e já em 96 a gente já cria o primeiro curso, né? Em gestão de projetos, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, a gente teve acreditação do PMI, a gente cria cursos de especialização, a gente cria cursos de diferentes cargas horários, então tem especialização, tem o fundamentos, né? Tem o nosso MBA em gestão de projetos, e a própria FIA também vai criando mais musculatura, né? Então a gente tem no final, no início da virada do século XXI, enquanto a FIA, ela estava muito vinculada à Universidade de São Paulo, ela cria sua independência, ela sai do campus, e ela vai se estruturando e vai crescendo ainda mais, e aí vai criando cursos de graduação, o seu mestrado profissional, então hoje, né? A gente tem uma escola de excelência, que a gente consegue, uma escola que a gente consegue trazer especialistas e docentes, como o professor Pedro, e ainda, né? Contemplar professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo, então acaba sendo o melhor dos mundos, né? Da gente trazer também excelência em excelência, excelência na prática. A própria FIA tem várias acreditações, né? A gente é reconhecido no MEC, né? Para oferecer cursos de graduação e pós-graduação, da Associação de MBAs, do PMI, né? Da Associação de MBAs, e a gente está num processo processo de acreditação da maior organização internacional de MBAs, que é a AACSB, né? A gente está nesse processo, né? De conseguir acreditação. O nosso núcleo, né? A gente é formado, a gente tem dez pessoas na nossa equipe, a gente tem como cursos abertos, né? O nosso MBA, então ainda está aqui, se alguém tiver interesse, estamos na reta final, já com as aulas começando agora dia 10, temos especialização, temos cursos de formação e gestão de projetos, num semestre, que são 132 horas, a gente passa por todas as temáticas, e o curso de fundamentos, né? Que é um curso de 44 horas, temos alguns módulos específicos, né? O maior, para dar mais aprofundamento, que é o gerenciamento ágil e os soft skills, que vão começar agora em setembro e em outubro, e nós temos também cursos totalmente assíncronos, que é em parceria com a UOL, que é uma pós-graduação em gestão de projetos, e temos um curso básico de gestão de projetos, que a gente fala do PMBOK ao ágil, que são de 32 horas, né? Então, esse é o nosso portfólio, e também oferecemos isso para empresas, fazendo tailor-made, cursos em company. Aqui, né? Tem só as inscrições, caso alguém esteja nesse grupo e queira, a gente quiser fazer, copiar esse QR Code e encaminhar para algum colega que fora, que mora fora de São Paulo, a gente está dando ainda um desconto especial, estimulando que tenham dentro da nossa sala alunos que venham de diferentes cidades. Então, não deixem de passar para esses seus colegas, este é o curso de MBA, esse é o, vocês copiam o QR Code na parte de formação, esse é na parte de fundamentos em gestão de projeto, e depois também temos curso de ágil, que vai ser agora em outubro, né? E temos a parte de soft skills, né? Que também oferecemos, né? Que vai ser em setembro, né? Aqui está os nossos contatos, então, caso alguém tenha interesse, não deu tempo de copiar o QR Code para passar para os seus colegas, podem entrar em contato, pode dizer que, puxa, nossa, assisti, adorei o webinar do professor Pedro, quero um desconto especial, a gente vai considerar isso, né? Vai levar em conta, afinal, estar aqui numa quinta-feira merece ter realmente um desconto nessas novas turmas, ou de você ser generoso e passar para algum amigo, alguma amiga, né? Que considere que é importante ela estar investindo no seu desenvolvimento, a gente, então, semana que vem ela vai ser muito bem recebida, ele ou ela recebida. Então, era isso que eu queria, nesse contexto, né? Iniciar essa nossa conversa, né? E aí eu passo a bola para o professor Pedro, ele vai conversar conosco durante 40 minutos, né? E a gente, 45 minutos, e depois abrir para as perguntas, eu vou estar gerenciando, então, não deixem de pôr na parte de perguntas, quais são as suas dúvidas relacionadas ao tema, já ao longo da exposição do professor Pedro, e depois, então, o professor Pedro vai dedicar uns minutos para as respostas. Então, desejo uma ótima conversa, professor Pedro. Obrigado, professora Graziella. Bem, deixa eu, agora vamos ver aqui se, ok, se funciona, ok? Vamos lá. Está, estão vendo? Está? Estamos sim, estamos sim, está ótimo. Excelente. Muito bem. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com a professora Graziella e com a FIA, falando sobre liderança e segurança psicológica do projeto. São competências essenciais para a prevenção de crises em projetos. A nossa agenda hoje, o que nós vamos falar? Vamos abordar a importância de saber escutar e de criar um ambiente seguro para a equipe do projeto poder falar sobre riscos do projeto. Então, o nosso foco aqui dentro da segurança psicológica vai estar mais focado na gestão de projetos, do ponto de vista do líder do projeto e das equipes do projeto, para poder falar, né, a necessidade de criar esse ambiente seguro para a equipe do projeto, poder falar sobre os riscos, mesmo sob intensa pressão de recursos, prazos e custos. Que isso tem sido acentuado na pandemia. Então, nós vamos ver aí que durante a pandemia, pressão, restrição de recursos, prazos, custos, em relação com fornecedores, essas pressões aumentaram. E vamos falar também do impacto da falta de segurança psicológica na formação de crises no projeto. O que é a falta, o que é a segurança psicológica e o impacto na formação de crises. E, principalmente, também vamos aí conversar um pouco sobre o papel da liderança em evitar que isso aconteça. Como evitar a formação de crises, principalmente em função da segurança psicológica. Então, em primeiro lugar, vamos recordar um pouco o que é segurança psicológica. A professora Amy Edmondson, de Harvard, autora do livro, excelente livro, vale a pena ler, The Fearless Organization. Ela indica que a crença compartilhada pelos... O que é segurança psicológica? É a crença compartilhada pelos membros da equipe, de um grupo, no caso a equipe do projeto, de que existe um ambiente seguro para tomada de riscos interpessoais. Vamos ver aí o que são riscos interpessoais. É a percepção dos membros do grupo, da equipe do projeto, sobre as consequências, o que acontece quando eu assumo um risco interpessoal. E a segurança psicológica é tão importante que o Google, teve o projeto Aristóteles, considerou, dentro de todas as habilidades, as principais habilidades da equipe, dos projetos, do Google, e dentro da organização como um todo, como o principal indicador de performance da equipe. Ou seja, não adianta você ser um gênio, você ser um expert, você ter alta habilidade de comunicação, você trabalhar duro, se, por acaso, na equipe não existe segurança psicológica. Mas vamos ver qual é o impacto. Por que isso? Porque o Google colocou como primeiro lugar uma empresa de tecnologia. Então, o principal indicador deveria ser capacidade de cumprir prazo. O que ele diz é que a pesquisa indicou que, sem segurança psicológica, nada em volta acaba importando para se obter o topo de performance da equipe. O que são riscos interpessoais? São os riscos associados a comportamentos como fazer perguntas, pedir ajuda, admitir um erro ou reportar esses erros, apontar riscos do projeto, tanto positivos, oportunidades, como negativos do projeto. Discordar da equipe, do grupo, poder discordar do grupo e do líder, sem ser considerado pelo líder ou pelo grupo, pela equipe do projeto, como negativo, ignorante, arrogante, pessimista, fora de hora, alarmista, e sem receio de sofrer pressões ou represálias formais ou informais do grupo e do líder. Em algumas organizações, eu não estou falando organizações de fundo de quintal, não, estou falando organizações, inclusive organizações multinacionais, organizações que têm todos os procedimentos, todos os processos dentro da organização de classe mundial. Mas, no entanto, existem pressões, represálias, novamente, isso não é uma característica da organização como um todo, são de grupos dentro da organização. Então, isso tem muito a ver com o papel do líder. E essas represálias formais como as informais do projeto. E elas se dão de diversas formas. Elas podem ver, desde o ignorar, não ser convidado novamente para novas reuniões, sofrer, literalmente, bullying, no sentido... E não vamos falar com o pessoal da área, não, eles vão... São muito pessimistas. Não vamos, por exemplo, convidar a equipe de qualidade e segurança, que eles vão colocar problemas no projeto. Então, esses riscos, se vocês pensarem, a cada vez que você, dentro de uma reunião da empresa, você levanta a mão, hoje, na janelinha, coloca a mão para fazer uma determinada pergunta, ou dar uma determinada opinião, você está correndo um risco interpessoal. E isso, esses comportamentos, se nós olharmos nessas imagens, esses comportamentos, o que tem de acontecer? Eu vou dar um exemplo do que é isso. Que, muitas vezes, o próprio líder, ele não se dá conta dessa situação. Numa situação real, um determinado gestor, ele ia fazer uma análise de um projeto, uma identificação de riscos para eliminar de um projeto de alta importância para a organização. Ele ia salvar a organização, o trimestre da organização. E ele reuniu a equipe e viu que tinha um executivo da organização no local, e ele convida esse executivo para, olha, eu estou fazendo esse trabalho, dado a importância desse projeto. O executivo, todo dinâmico, ele entra na reunião e fala, pessoal, olha, excelente que vocês estão fazendo essa análise de risco do projeto, eu dou todo o apoio a essa coisa de PMI, essas coisas todas. Mas eu queria passar uma mensagem para vocês. Eu já vi esse projeto e não vi risco nenhum, pessoal. Eu acho que vocês têm competência para tocar esse projeto. Eu acredito na equipe. Olha, eu acredito na equipe, estou com vocês, esse projeto é um projeto importante, mas quem não se achar competente para participar desse projeto, levanta a mão e pede para sair. Que esse é um projeto crítico para a organização. Aí se dirige a um deles do grupo, falando, poxa, você já fez vários projetos, esse é um projeto simples. A gente toca um projeto desse com o pé nas costas, não é isso mesmo? E o que o indivíduo fala? O chefe, o líder supremo? Sim, claro. Olha, poxa, não, claro. E você, se lembra? Eu já trabalhei com você, projeto tal, excelente. Olha, mas agora vocês levantaram essa questão de riscos, né? Eu fiquei curioso agora. Volto e dentro de... Quanto tempo vocês vão levar? Uma hora? Eu fiquei curioso. Agora eu volto aqui. E ele volta. Quando ele retorna e pergunta quais foram os riscos que vocês identificaram nesse projeto, os principais riscos. Fora os riscos água com açúcar, ninguém levanta algo. O que vocês acham que é a reação? O que vocês acham que foi a reação da equipe? Ao líder supremo que, aos minutos atrás, uma hora atrás, disse que quem não tivesse competência pedia para sair. Então, não, pessoal, puxa, esse projeto, quem bolou esse projeto da organização? Foi um gênio que bolou? Puxa, eu vou contar para as crianças lá em casa que, nossa, que fantástico, né? E todo mundo elogia, aponta alguns riscos, vamos dizer, socialmente aceitos. E o que acontece? E vão para o cafezinho. No cafezinho, o que acontece? Quando chega a hora do cafezinho? É onde os riscos são identificados. Fulano, acabei de sair de uma reunião, você não acredita. Nossa, o pessoal vai fazer aquele projeto, se lembra? É igualzinho aquele outro, vai ser um caos. Nós não temos a estrutura necessária, não tem, a parte de TI ainda, nem acabou o projeto anterior. E você, olha, eu não sei, foi bom, pelo menos, que eles colocaram a data, eu não sei de onde que eles tiram aquelas datas. Eu vou a RH agora pedir para tirar férias. Ou seja, você sabe, que quando começar a vaidade da zebra, se lembra aquele outro projeto? Quando começar a dar problema, quem estiver no raio de 10 quilômetros do epicentro do problema vai ser lascado. E eu preciso muito desse emprego. Então, o que acontece? você começa a ter, você começa a ter literalmente esses comportamentos do líder, e diversos líderes que eu participo em workshops, nos workshops que eu conduzo, eles têm a impressão, dizem, poxa, Pedro, eu queria dar um incentivo à equipe. Então, na percepção do executivo, ele estava sendo assertivo, estava realmente incentivando a equipe e mostrando valor, porque eu acredito nisso. E, ao mesmo tempo, estava gerando uma percepção com relação aos riscos interpessoais. E, principalmente, em situações de crise, de emprego, a coisa fica mais acentuada. riscos interpessoais têm uma característica interessante, eles são assimétricos. O que isso quer dizer? Que o impacto negativo de falar, eu vou abrir a boca e falar sobre isso, o impacto negativo de falar é percebido como maior e mais provável do que o positivo. Em outras palavras, todos nós fazemos uma conta na cabeça. Em outras palavras, nós dizemos o seguinte, poxa, eu vou levantar a boca aqui, vou ser taxado de pessimista e assim por diante. Bem, eu posso falar ou posso ficar calado. Se eu falar, bem, eu posso receber esse impacto negativo e, se der certo, se escutarem, isso vai acontecer lá na frente. Então, eu desconto, riscos são descontados. eu vou manter uma posição segura. Então, há um incentivo normal, humano, de ficar calado. O Gallup fez uma pesquisa indicando que, se 60% das pessoas que estavam pensando em falar ou se manifestar, se manifestassem, poderia haver uma redução até de 40% em incidentes de segurança e mais de 12% em produtividade. Porque nós estamos vivendo numa economia do conhecimento e a economia do conhecimento ela pressupõe troca de conhecimento. Ora, se as pessoas estão com receio de trocar conhecimento, porque estão com receio de ser punidas, parecerem ignorantes e assim por diante, as chances do funcionamento dentro de uma economia do conhecimento ela diminui bastante. Outro detalhe é que eles passam despercebidos de processos tradicionais e de sistemas de gestão de riscos, seguranças e compliance. Em outras palavras, eles voam abaixo do radar. Os sistemas não são desenhados. Você tem aquela grande reunião da matriz de riscos, todo mundo falando, faz o risco e o indivíduo está ali olhando. E o que acontece? Esses sistemas, tanto que você olha, eu faço levantamento em diversas organizações, em organizações que eu faço, inclusive workshops, se você olha os relatórios de riscos com todas as análises, em todas as cores, com relatórios bonitos, e você tem o chamado desastre anunciado. Quando acontece, você vê a equipe dizendo, eu bem que avisei, eu já sabia, ninguém me escutou. E não é por falar, ah, não, mas eu tenho um sistema moderno que foi implantado. Não funciona. Sozinho. Ele é extremamente necessário, todos os processos de gestão de riscos, processos e sistemas de gestão de riscos, segurança e compliance são fundamentais, necessários, excelentes. mas se não tiver a parte comportamental, se eles não tiver, se não existir segurança psicológica, as chances de sucesso diminuem, porque eles não irão captar esses processos. Alguns sintomas dessas, da falta de segurança psicológica, é a existência de pensamento de grupo, e muitas vezes ele fica bastante evidente. O que é o pensamento de grupo? É um fenômeno psicológico que ocorre na tomada de decisão de grupo que foi identificado por Irving Janis de Yale. Quais são as características? Silêncio em reuniões. Autocensura. Em outras palavras, é melhor ficar calado por medo de parecer negativo, incompetente, de não pertencer ao grupo. Pressão psicológica do grupo ou do líder sobre os dissidentes, ou seja, não seja pessimista. Espera aí, você não tem espírito de equipe? Pessoal, eu acho que você não está tendo, você não está embarcando aqui no espírito. Isso é um projeto importante para a organização. Líderes controladores e minimização de alertas em prol da ilusão de consenso e unanimidade. Todos estão de acordo? Mas, ok. e fica aquela ilusão que houve um consenso, mas, na realidade, não ocorreu. E outro é racionalização coletiva. Pessoal, nós estamos fazendo isso, estamos quebrando algumas etapas, queimando etapas, estamos em função de cumprir os prazos pela satisfação do cliente. Então, você começa a utilizar uma série de justificativas. um outro ponto, vamos olhar os impactos no projeto, desde o iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar o projeto. Na realidade, nós podemos olhar isso, esse é o modelo dos cinco estágios de uma crise, eu desenvolvi isso, apresentei, inclusive, na agência espacial, sobre a dinâmica da formação de uma crise. nesse caso, isso é válido para operações e projetos, no caso de projetos, você primeiro tem o pré-crise. O que é o pré-crise? Onde tem as condições iniciais? Nada aconteceu, o projeto está andando, que é uma beleza, mas riscos internos e externos não estão sendo reconhecidos e tratados de forma adequada. Sintomas e alertas são ignorados. A equipe não é escutada pelos elementos que nós já mencionamos. até que, finalmente, isso daqui está tudo feito. Até agora, como aquele indivíduo que cai, está caindo de um prédio, quando chega num quinto andar, você pergunta a ele como é que está, ele diz. Até aqui, tudo bem. Então, não aconteceu nada, mas problemas muitas vezes são detectados pela equipe já no iniciar no projeto, já no project charter do projeto. Ele diz, pessoal, vamos dominar o planeta em três dias com quatro reais e com o nosso estagiário de botânica? As chances de sucesso disso são bastante baixas. Não, mas você não acredita na organização? No planejamento, vários elementos do planejamento não foram considerados, o planejamento não foi completo, não foi adequado, na execução, estão queimando etapas, no monitoramento e controle, surgimento de novos riscos não são levados em consideração. E a cada fase do projeto, sem lições aprendidas, o que acontece, a cada nova etapa do projeto, você repete os mesmos erros. Um dos sintomas que você está entrando nesse ciclo acelerado é quando você vê que a cada etapa do projeto, a cada fase do projeto, você está repetindo os mesmos erros. Ou seja, a organização não aprende. Até que finalmente acontece um evento, uma parada, uma estrutura rompe, acontece um problema, um atraso numa fase crítica do projeto. É uma surpresa para alguns, mas para a maioria não. Porque diz, pessoal, eu já sabia que isso ia acontecer. acontece a crise no projeto, o famoso apagar incêndio. Sequência de micro apagar incêndios no projeto é um alerta de que você vai ter uma crise à frente. Negação, não, pessoal, não é tão assim, não. Vamos vir à noite e a gente consegue contornar, busca os culpados. Depois nós temos o resultado da crise, o atraso efetivo, a multa contratual, seja o que for. Agora você tem busca os culpados e a racionalização, mas foi culpa do departamento X, isso é culpa do cliente, isso é culpa da mudança na legislação, ou seja, o que for. E no pós-crise, quando tudo termina, você tem lá a falta de lições aprendidas. Ou seja, olha, isso aqui foi algo, aconteceu uma vez. Vamos para frente e muda-se ou de fase repete os mesmos erros, ou seja, a criação das condições da próxima crise são formadas pela ausência de lições aprendidas. Então, a insegurança psicológica se acentua principalmente em ambientes de mudanças e incertezas. Ups! É aquele que nós estamos vivendo atualmente e apenas começou. Nossa, crise financeira da empresa, mercado de trabalho restrito, ou seja, o que acontece se eu irritar o chefe, se eu correr o risco de irritar o chefe? Posso eu pagar por ser mandado embora ou pelo menos não receber a promoção que eu estou esperando que vai pagar a escola para o meu filho, uma melhor escola para o meu filho? Pressões de metas, prazos e custos. E quando eu falo em certeza, não é não somente na queda, a diminuição do negócio, a diminuição dos problemas do projeto como aceleração. Tem diversos setores dentro da pandemia que não estão conseguindo dar conta da demanda. E o que está acontecendo? Regras de segurança estão sendo atropeladas. Eu tenho contato com organizações que dizem, Pedro, nós estamos acelerando, estamos correndo, correndo, a qualquer hora nós vamos ter um desastre enunciado aí e ninguém está parando. Então, o que acontece não é somente na queda, mas também na aceleração. Por exemplo, eu tenho um artigo que é segurança psicológica, na retomada, é muito importante o impacto, porque na retomada, quando vierem, quando a retomada, como tem já para alguns segmentos, você começa a ter esses formatos de riscos. Restrição de recursos e, principalmente, ambientes online. O ambiente online veio como a cereja do bolo, porque as pessoas online, uma coisa é você ter o cafezinho, você se manifesta, você tem a forma de se comunicar, de se estruturar políticas socialmente dentro da organização. Quando você está dentro do online, a coisa fica mais complicada, você está sendo gravado, está sendo documentado. Então, há um nível de silêncio é impressionante. O nível de concordância da falta com a falsa concordância é enorme. Eu gostaria que podemos fazer aqui uma pequena reflexão sobre projetos. eu gostaria que vocês pensassem num projeto, pensem, em que você tenha participado ao longo da carreira de vocês e que tenha fracassado ou não tenha atingido um ou mais dos seus objetivos prioritários. Pensem nesse projeto ao longo da sua carreira. Não precisa ser na empresa que você está hoje, mas no passado. Pensem nesse projeto. Não deu certo e teve um impacto bastante grande. É fácil fazer isso porque o nosso cérebro registra experiências desagradáveis e tenta nos ensinar. Por isso que quando nós entramos num projeto que é uma furada, vocês internamente já têm aquela sensação de déjà vu que diz já vi esse filme, já sabe que aquela empolgação toda e o projeto não vai dar certo. mas pensem nesse projeto, ok? O projeto acabou não dando certo. Independente da razão do fracasso do projeto, agora gostaria que vocês pensassem, independente da razão do fracasso desse projeto, se foi por recursos, o que foi? Foi uma surpresa total para a equipe do projeto e demais partes interessadas, ou seja, quando deu aquela falha no projeto, aquela crise, foi parar nos jornais e assim por diante, a equipe toda do projeto e os principais interessados falaram que surpresa, ninguém esperava algum negócio, em outras palavras, todos eram cegos e ninguém tinha visto o desastre à frente. A boa notícia é que raramente é uma surpresa, isso é ótimo, é uma excelente notícia. alguns colaboradores e áreas já haviam percebido e já haviam tentado falar, alguns membros da equipe já haviam tentado alertar a empresa e muitas vezes até fornecedores. Pesquisas indicam que até 90% da equipe do projeto podem dizer com uma certa antecedência se a coisa está indo para o lado certo ou errado, se a coisa está caminhando para o lado certo, só que até 70% dizem que tentam avisar mas acham que não são escutados e 20% não fala mais. Em outras palavras, o indivíduo diz, olha, chefe, você quer fazer o quê? Quer colocar a pilastra ali? A fundação vai ficar aqui? Ok, só assina aqui e eu faço. Eu estou aqui, trabalho oito, dez horas. Em outras palavras, você começa a ter cada vez mais o engajamento se torna algo cada vez mais raro e esses sintomas começam a permear a organização. Todos a favor de fingir otimismo, entusiasmo com esse projeto que sabemos que não dará certo, levantem as mãos. Em várias organizações, nós começamos a ver situações gilbertianas, literalmente. E o mais interessante é que toda a liturgia, toda a liturgia de vamos cantar e assim por diante, vamos, estamos todos juntos, para frente e assim por diante, mais a organização dentro vai se desengajando, mas ao mesmo tempo criando uma aparência de estamos aí a 100%. outros sintomas são filtros na comunicação de riscos e má notícias, indo de equipes até a alta administração, conselho e sponsor. O que acontece? Você tem aqui um alerta, ele nasce na base do projeto, que a linha de frente do projeto e em cima se transforma em tudo ok, está uma maravilha. Na realidade, percebam o risco aqui embaixo, alguém está percebendo, começa como o receio, aquele receio de temos que ver a hora boa de falar com o chefe sobre isso. Não, vamos adoçar a pílula, vamos adoçar. Só que a informação vai sendo adoçada a cada nível, no segundo é tudo sob controle e no final a alta administração e conselho recebem a notícia que vai ser um sucesso garantido. Vou dar um exemplo numa determinada organização que estava fazendo um reparo numa estrutura crítica para o projeto, o supervisor fala com os membros da equipe, dizendo, como é que é? Vocês têm que terminar isso. Não, como é que está? Olha, aqui está difícil. Pô, quem não puder, levanta a mão, pede para sair. Não, nós vamos dar um jeito aqui, vamos virar a noite e vamos. Olha, está tudo tranquilo? Não, não, chefe, pode deixar, vamos tentar. Quando você fala, vamos tentar, é zebra na certa, vai ter um problema à frente. Vamos tentar, vamos fazer o possível. Vamos lá, não, pode deixar comigo. E o que acontece? Esse supervisor, ele encontra com gestora, com gerente à frente e o gerente pergunta, e aí, como é que anda aí a questão da tubulação? Não, estamos aí com os desafios, mas está sobre controle. eu botei equipe aí para virar a noite, eles vão ter que dar jeito. Ok, olha lá, perfeito. Esse gestor encontra com o diretor, esse gerente encontra com o diretor, o diretor está indo para uma reunião com a presidência e pergunta, e aí, como é que está a questão lá da tubulação? Já acertou? estamos precisando, olha lá. Não, está tudo sob controle, a coisa está perfeita, os desafios já foram superados, eu estou botando pressão em cima, ok, ótimo, então ele pega o elevador, sobe, e está com a reunião com a presidência. Do que o presidente, poxa, ele querendo se interar das coisas, ele pergunta, a questão da tubulação lá, como é que ela anda? Não, céu de brigadeiro, a questão aí já, passado aí, já podemos contar, sucesso garantido, não vai ser empecilho nenhum, poxa, é excelente, chega sexta-feira, cinco horas da tarde, não sabe por que, é uma tendência para convergir essas crises e desastres anunciados para sexta-feira às cinco horas ou vésperas de feriado, o WhatsApp começa a explodir de informação, ou, muitas vezes, o presidente ou membros do conselho vão ver pelo noticiário das oito, porque a organização não passou a informação, eles vão saber quando chegam no conforto do lar ou indo para o feriado e recebem em edição extraordinária o rompimento da tubulação, e isso em organizações classe mundial, não é organização com todos os processos, com todos os processos de segurança, compliance, gestão de riscos, todos encadenados em cores. e esse detalhe não tende a acontecer só na base, em cima também, pesquisa realizada com mais de 100 conselheiros no Brasil indica pouca discussão e com opiniões divergentes, tendência a evitar conflito e ignorar informações internas existentes na busca de consenso, presidentes que não abrem espaço para perspectivas diferentes e conselheiros que não escutam não são assertivos o suficiente. Essa falta de segurança psicológica e muitas vezes até a relação entre presidente e conselho, em que a própria escolha ou do conselho onde que não existam muitas vozes divergentes ou até a pressão e o poder do presidente capacidade de comunicação influência inteligência acaba reduzindo o nível de comunicação em algumas organizações uma organização muito competente as pessoas respeitavam o fundador e o fundador ainda estava presente e ativo então era muito difícil a contestação do fundador o resultado disso tudo são as chamadas surpresas previsíveis eu chamo de surpresas previsíveis dos projetos ou SPPs que é uma mudança súbita e drástica no estado de um projeto geralmente às sextas-feiras às cinco horas da tarde considerada como uma surpresa na alta administração mas não para a equipe o que se transforma em eu bem que avisei ninguém me escutou e do outro lado não eu não sabia se tivessem me avisado e na realidade eu converso em workshops que participam vários executivos dizem poxa eu realmente não não sabia então essa essa esse melhorar essa comunicação melhorar esse diálogo nós vamos ver algumas coisas que o que o o líder pode fazer vou dar um exemplo isso daqui são alguns resultados no mapa de percepção de risco também apresentei na agência espacial que eu utilizo em workshops de de sobre atitudes e comportamentos frente a risco a indeterminada empresa numa organização até 60% da equipe considerava o projeto uma crise anunciada a qualquer momento 90% estavam percebiam estar desalinhados com a liderança em relação aos riscos do projeto e 80% desse grupo percebiam a gerência como subestimando riscos ou superestimando a capacidade de controlar riscos eu voltando aqui só gostaria de voltar aqui no nosso exercício pensem aqui novamente no nosso exercício naquele projeto foi uma total surpresa para equipes demais partes interessadas do projeto muito bem nesse projeto que vocês pensaram pensem vocês nessa época a sua visão do projeto estava alinhada com a sua liderança ou a liderança estava mais otimista ou até o contrário você tem onde que o líder está apavorado e a equipe está muito tranquila e o líder fica angustiado então essa pensem nessa situação vocês estavam alinhados com a liderança ou desalinhados com a liderança com relação se era uma crise anunciada se era simplesmente um desafio se era tranquilo o projeto muitas vezes você tem essas divergências de percepção em que a auto administração está achando que vai ser um sucesso total e a equipe está achando que vai ser um desastre anunciado isso na realidade são alertas para a prevenção de crise excelente diferenças de percepção de risco são alertas para prevenção de crise então nesse caso 80% do grupo percebia a gerência como subestimando o risco e o diálogo era zero e no entanto essa organização era extremamente o que se baseava a auto administração nós temos todas as qualificações nós temos compliance lembre-se que o Titanic afundou 100% em compliance com a legislação então estamos em compliance temos as melhores pessoas mas se você não escuta a linha de frente as chances de sucesso diminuem bastante como melhorar o nível de segurança psicológica da equipe a própria Amy Edmondson ela dá algumas dicas mas são muito importantes para a melhoria da segurança psicológica da equipe exemplos de algumas ações que ajudam criar um ambiente de segurança psicológica reconheça a incerteza que você não tem todas as respostas para não intimidar a equipe faça perguntas demonstre desconhecimento peça ajuda o modelo antigo cowboy do líder acaba ou você tem as qualificações para isso estabeleça um clima onde a contribuição de todos é necessária evite a mardilha da maioria em riscos você não tem decisão por maioria escute pontos de vista dissidentes garanta uma equipe multidisciplinar muitas vezes trazer especialistas fora do grupo para assegurar pontos de vista e abordagens diferentes não impõe opiniões designem muitas vezes um advogado do diabo quando você verifica que está uma muita poxa está todo mundo concordando se todo mundo está concordando tem alguma coisa de errado algumas organizações criam com sucesso red teams blue teams em alguns workshops eu criava literalmente o planejamento estratégico por exemplo em planejamento estratégico contra diversas organizações ou um projeto estratégico para a organização as pessoas se apaixonam pelo projeto então é interessante você criar uma equipe cujo objetivo é ver como é que esse projeto pode fracassar convide a equipe a descobrir se você está esquecendo algo e aceite a surpresa o erro ou a discordância em outras palavras escute e aumente o nível de segurança psicológica da sua equipe lembre-se riscos dependem de percepções se você está aqui olhando para essa situação você pode ter um nível de informação diferente do que esses dois e muitas vezes alguém pode dizer não seja lá mista você tem um nível de informação diferente como líder evite a síndrome do Titanic no seu projeto essa é a frase do Edward Smith que é o capitão do Titanic não posso imaginar o que poderia afundar os novos navios e a despeito de diversos alertos o Titanic afundou lembra-se que o Titanic também afundou 100% em compliance com a legislação muitas organizações hoje ficam não estamos em compliance temos todas as normas todos os processos isso não garante o sucesso ok obrigado era era essa mensagem espero que tenha sido útil para todos para todos muito obrigado e perguntas algumas mais do que perguntas muitas colocações também porque acho que todos nós vivenciamos isso de maneira direta ou indireta temos uma pergunta aqui bem interessante e depois eu vou resgatar um pouco o que está acontecendo no chat professor Pedro alguns comentários bom aqui está dizendo o Wallace Souza ele disse assim o que o senhor sugeriria quais são as cerimônias que poderíamos tentar para quebrar o gelo do time em relação a riscos para que eles sintam mais a vontade para falar porque a gente sabe desses medos trazer exemplos de riscos considerados bobos para que entendam que tudo bem falar sobre coisas consideradas menos importantes pode funcionar como que o senhor tem que dica o senhor daria para o grupo aqui olha em primeiro lugar se principalmente para organizações que não dependendo muito do nível de maturidade da organização vamos dizer uma determinada organização que vai iniciar ou vai pensar em fazer pensar sobre riscos estruturar colocar riscos de uma forma estruturada o primeiro é dar por mais simples que seja uma introdução por exemplo se forem riscos em projetos ou operações colocar uma introdução um treinamento sobre simples sobre o que é a gestão de riscos quais são os passos com exemplos simples como que ele mesmo mencionou em outras palavras dê o framework primeiro dê a estrutura primeiro conceitual então treinamento é fundamental para se iniciar a pensar sobre riscos de maneira que todos estejam na mesma página sobre termos e tudo mais segundo ponto como que o Wallace mencionou bem é não complicar não complique não use termos ah eu vou começar a falar sobre probabilidade eu vou começar as pessoas senão você isola as pessoas as pessoas ficam com receio fale nas formas mais simples dependendo muitas vezes faça um mini treinamento ou avalie um segmento do projeto comece pequeno por exemplo eu dei treinamento na África do Sul para empresas de engenharia e construção empresas de mineração que trabalhavam lá na linha de frente onde as pessoas tinham zero de treinamento aprenda a pensar sobre riscos para identificar de uma forma que a equipe possa identificar riscos então comece com exemplos simples olha vamos identificar alguns riscos nesse projeto escute as pessoas utilize inicialmente brainstorming técnica de brainstorming deixe a coisa menos formal não comece a colocar formulários na frente as pessoas tem pavor de formulários ou então começam mecanicamente a preencher formulário converse com a equipe então treinamento onde que teriam os conceitos fundamentais e comece pequeno e em casos reais se utilizaria para projetos segmentos de projeto um determinado fase do projeto um determinado pacote de trabalho do projeto comece pequeno professor Pedro aqui a gente está vários questionamentos todo mundo querendo saber várias dicas orientações mas a Bruna ela traz a Bruna Jordão traz uma questão mais de pano de fundo se o senhor considera que o ambiente muito agressivo dos negócios não dificulta essa segurança psicológica como que lidar com isso um ambiente já um tanto quanto hostil que a gente tem nas empresas sim uma das coisas existem duas portas de entrada uma é a venda para o executivo para a liderança vou separar essa pergunta em dois pedaços um puxa eu quero uma consciência maior bem palestras de conscientização da alta liderança para que eles por exemplo eu dou treinamento para executivos de conselho e assim por diante por quê? porque o próprio RH a própria área disse olha a primeira pessoa que tem que começar a entender isso é a nossa alta administração então lide com a alta administração porque se eles não comprarem a ideia não tiverem vai ser mais complicado muito bem isso é a situação ideal começar pelo topo pela conscientização do topo segunda forma ah mas peraí mas a minha liderança não 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 entende isso quer resultados mas você como líder com a sua equipe você pode criar a segurança psicológica na sua equipe proteja a sua equipe poxa mas peraí eu ando eu ando no ambiente que a minha organização ela não ok mas você pode criar verdadeiros pontos de proteção em que você escute a sua equipe em outras palavras eu quero mudar tudo comece por você mesmo comece com a sua equipe então eu já vi isso muitos muito progresso ser feito quando o líder começou sabe que o efeito interessante ele começou a reunir a equipe dele puxa que interessante ele começou e o pacote de trabalho dele e o segmento a frente de trabalho dele começou a melhorar o engajamento da equipe dele começou a melhorar em outras palavras o resultado da frente dele começou a melhorar o que aconteceu esse foi um exemplo de baixo para cima outras equipes começaram e líderes procuraram ele para fazer a mesma coisa e isso foi se disseminando dentro da organização através de sucessos puxa tá complicado comece o exemplo em você comece pequeno na sua linha de frente no seu mini projeto e o seu exemplo começa a permear na organização professor Pedro aqui aproveitando aqui mais algum último minutinho né porque a gente estava previsto assim tem uma pergunta muito interessante do André no chat teve muitas questões o André Lisboa ele diz queria ter um pouco da sua opinião sobre essa questão do trabalho remoto né como que a gente pode aquele famoso cafezinho né que a gente sempre tinha com o time e que como que como que o senhor tem visto essa aproximação né ele está sentindo dificuldade desse engajamento com a comunicação remota se o senhor tem alguma dica específica para esses tempos de trabalho remoto aquilo como que eu mencionei né o trabalho remoto ele criou um impedimento quer dizer ele facilitou muita coisa mas ele criou um impedimento no olho a olho né não um impedimento não é impedimento mas uma dificuldade né maior porque você está falando ali todos estão te olhando né a questão de estar sendo gravado de ficar oficialmente o que não acontece no cafezinho né do ponto de vista de liderança é muito importante para o líder ele ele se dar conta disso né dessa dificuldade adicional e ele quebrar esse gelo ele reconhecer lembra aquilo que eu mencionei agora há pouco sobre reconhecer a dificuldade ele reconhecer e trazer a equipe vocês estão desconfortáveis nós não temos aqui o cafezinho o fundamental é que a sua identificação de riscos não vá para o cafezinho né o que que acontece o cafezinho é que você perde o controle as pessoas vão fechar a conversa e vão conversar com os melhores amigos que já eram amizades do tempo e falar tá vendo esse projeto vai ser um fracasso elas vão em outras palavras a rádio antiga rádio peão ou a chamada rádio corredor que são a rede de notícias informais da organização vai continuar a correr e muito fora de controle então você como líder cada um de vocês como líderes tranquilizem essa essa as equipes abram mostram mostrem que vocês precisam realmente da equipe então essa colaboração é fundamental ah mas peraí mas eu sou um membro da equipe né talvez você tente abrir esse diálogo uma das formas interessantes para você abrir diálogos sobre riscos nunca fale dependendo do executivo nunca fale assim ah eu tô vendo um risco nesse projeto fale assim como aumentar nós podemos aumentar as chances de sucesso do projeto porque gestão de riscos é sobre aumentar as chances de sucesso do projeto nesse momento você tem os ouvidos executivos entenda a necessidade dele entenda a necessidade do líder ele tá querendo o resultado talvez ele esteja querendo etapas mostre o que isso pode significar em ele não atingir os resultados dele em outras palavras gestão de riscos é como aumentar as chances de sucesso então você vai se dirigir fale com ele em termos resultados como que eu posso melhorar os resultados olha professora assim realmente aqui como o próprio o Alas falou acho que esse é o aspecto como que a gente vê o outro lado da moeda como que a gente abre esse canal como que a gente também coloca num canal positivo porque ao falar de risco a gente tá falando de problema a gente tá falando e quando você mostra que as chances de sucesso a gente tá falando da maior probabilidade de dar certo então a pessoa isso já você abre uma outra um outro espaço né mental muito 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 obrigada professor Pedro né aqui a gente tá o chat tá aqui com vários comentários elogiando e agradecendo essas dicas né pra aqueles alunos então que já são nossos aqui da FIA muito obrigada né por vocês estarem aqui conosco aqueles que ainda não são né que vem uma ótima oportunidade pra vocês conhecerem o nosso portfólio a gente tem um curso específico sobre soft skills porque foi algo que são questões né são habilidades são comportamentos que devem ser trabalhados para que o o projeto tenha mais chance de sucesso então a gente tem um curso que vai começar em setembro e a gente dá então todo um desconto especial pra aqueles que tem aqui estão nesse webinar ou para amigos de vocês particularmente aqueles que não moram na cidade de São Paulo a gente está estimulando muito considerando o sucesso dos nossos cursos EAD presencial a gente tem visto uma grande oportunidade de estar fazendo grupos diversos com pessoas de São Paulo e pessoas fora de São Paulo então faço aqui um convite de vocês serem generosos né e darem aí essa sugestão para os seus colegas que a gente vai recebê-los muito bem ainda mais com desconto especial por serem indicados por vocês e serem fora de São Paulo então muito obrigada professor Pedro agradeço excelente a gente vai disponibilizar este webinar no canal da própria FIA né estavam perguntando sobre os slides aí a gente avalia com o senhor se a gente vai poder mandar os slides para os participantes se não eles acompanham o webinar mesmo pelo YouTube né e aqui no próprio nesse último slide tem eu indiquei ali dois no LinkedIn no meu LinkedIn tem dois artigos também relacionados a isso que são saber escutar e segurança psicológica na retomada da revista empresários e os cinco estágios de uma crise também sobre o que falamos hoje isso está no lá no meu LinkedIn é só entrar lá e buscar ou no próprio site da revista empresários mas dois artigos eu abordo também esses temas que nós falamos hoje muito obrigada professor Pedro muita saúde eu que agradeço agradeço a todos aí espero que tenha sido útil para vocês né com certeza vários desses temas eu dou em minhas aulas na FIA né vários desses pontos eu incentivo eu coloco e expando isso nas aulas na FIA claro esse assim é só uma pílula né assim né para que a gente possa dar o gostinho de quero mais né para que venham aqui estar conosco nos nossos cursos e poder usufruir muito mais do conhecimento do professor Pedro muito obrigada desejo boa noite a todos e a todos uma ótima final de quinta-feira e muita saúde tá bom obrigado muito obrigado boa noite boa noite boa noite boa noite o Legenda Adriana Zanotto